Experimentou a sensação do primeiro emprego há oito meses E a experiência foi bem difícil no início O medo de errar e ser demitida era o que ela mais temia Foi bem complicado no início assim, porque como eu era inexperiente, não sabia muita coisa No início teve muita aflição de erro, de não ser suficiente na empresa, de não ser boa no que eu estava fazendo E acredite, muita gente passa pela mesma situação A autocobrança no trabalho pode gerar consequências negativas, como a queda na produtividade e na criatividade Segundo especialistas, o medo, ao contrário do senso comum, não é um sinônimo de fraqueza Mas sim de uma reação ligada à sobrevivência, a qual você pode enfrentar ou fugir Para esta psicóloga Life Coach, quando nos colocamos em uma posição onde não é aceitável falhar Tiramos de nós mesmos as possibilidades de aprender algo novo E o que nós precisamos ter na verdade é a necessidade de merecimento Entender o que? Eu mereço estar nesse trabalho Então quando eu mereço, naturalmente eu vou pertencer a um grupo da maneira que eu mereço Da maneira que eu entendo que devo me comportar Entendendo o que? Eu posso transformar meus erros Que eu posso ser vulnerável, que eu posso errar, que eu posso falhar E isso não me diminui, isso não mostra que eu sou inferior a ninguém Quando esse medo sai do controle, é hora de procurar ajuda Passa a ser um problema quando a pessoa perde o principal objetivo De estar no trabalho para mostrar os resultados pelo trabalho em si Quando ela vai para casa e pensa, poxa eu recebi hoje 49 elogios Mas no final não, você poderia ter sido melhor Isso gera insônia, gera sofrimento Mas como posso reduzir minhas vulnerabilidades no trabalho? A principal dica é não ter medo de errar Fomos educados da seguinte maneira Ou eu sou feliz no trabalho, eu sou infeliz em casa Ou sou feliz em casa e não tenho um bom trabalho Então precisa se desprender disso e entender que eu posso ser feliz no trabalho Realizado, ser um excelente profissional e ter uma vida plena em casa Eu sempre peço, atividade física, sempre Porque ela vai te ajudar, práticas de meditação Exercícios de relaxamento, própria respiração Então seu comportamento precisa ser muito assertivo Para que esse trabalho não vire uma sobrecarga O tempo também é um aliado nesse processo A Thalia, por exemplo, após a adaptação, superou E agora segue tranquila e confiante no novo emprego Faça o que te colocaram para fazer ali E se errar, tudo bem Eles não vão te demitir porque tu fez um erro Até porque tu está ali para aprender também Mas é só ter calma e paciência que vai dar tudo certo E assim ficou pronto E aí O que é isso?